Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu vou transformar o look do Rafa em desenho no estilo tradicional. O vídeo tá um pouco diferente agora nesse começo, mas da metade pra lá vai dar bom. É que eu perdi, gente, a gravação onde eu fiz a line art. Eu acho tão importante mostrar pra vocês a line art que eu falei, cara, não tem como eu simplesmente aparecer já na parte pintando ele. Então eu decidi pegar esse trechinho aqui que fica salvo no Ibis Paint e mostrar pra vocês a parte da line art. E aí é dois minutinhos, basicamente, esse pedaço aqui que vocês estão vendo. E depois disso já vai aparecer pra vocês a parte onde eu tô mostrando, onde é mais visual, onde eu gravo a tela, né? Ele usou o look da Gisele Bitti, que foi, assim, um desfile que ela fez bem lá naquela vibe dos anos 2000. Inclusive, o tema da festa foi anos 2000. Eu trouxe aqui pra vocês, transformando em desenho, a Vitória com o Elieze, o look, o do Rafa. E também teve a da Luísa também, que é aquele look que a Luísa tá usando de Hello Kitty. Foi roupa que ela usou pra ir nessa festa também, que ela fechou lá também, né? Enfim. E aí, esse aqui eu achei muito interessante trazer o aniversariante. Tava muito lindo a roupa, tava toda a conjunção, tudo, gente, a maquiagem, peruca, tudo tá muito bonito. E aí eu decidi trazer. Eu trouxe, vocês viram que eu trouxe tanto da Luísa Sonza, quanto o da Vitube, né? Que eu trouxe com o Elieze. Eu fiz alguns experimentos que eu estava querendo fazer pra ver se ia dar bom ou não, sabe? Nesse aqui, eu vou fazer estilo flat mesmo, que é o estilo que vocês gostam. Que é colorindo, tudo bonitinho, assim, fazendo contorno. Mas no tipo mais tradicional que a gente gosta mesmo, sem testes. Então, eu comecei a fazer. Eu sei que vocês vão perguntar o pincel que eu tô usando aqui, não dá pra ver. É o pincel caneta digital. Eu ligo a parte ali de estabilizador dele. Eu tiro totalmente o início e o fim, que é o que faz a ponta ficar fina. E eu usei esse pincel aqui em 2.9. Basicamente, a grossura do pincel. São perguntas que vocês sempre deixam nos comentários. Às vezes, eu não consigo responder, mas eu tô respondendo aqui no vídeo. Eu sempre uso esse. Eu uso, às vezes, em alguns vídeos, quando eu não falo, meu pincel. Que é o de line art, que vem de bônus no curso, né? Que eu tenho, o link tá aqui na descrição, de bispente. E aí, aqui, quando eu uso, eu acabo não falando dele. Porque quem tem o curso sabe que eu tô usando ele. E quem não tem, eu gosto de dar uma outra opção. Porque não é obrigatório o curso, sabe? Tipo, vocês podem fazer com pincéis que já tem no bispente. Eu gosto de deixar uma coisa mais acessível. Bom, a partir daqui, você já consegue ver eu fazendo. Como eu falei pra vocês. É porque eu realmente perdi a parte do início da gravação. Nessa parte aqui, eu usei o balde de tinta pra pintar a saia. Só que ficou algumas partes sem pintar, tá vendo? E aí, eu decidi fazer manualmente esses detalhinhos. Que ia dar menos trabalho do que eu tentar preencher isso aqui com balde de tinta. Então, não tem muito segredo. Eu fui pegando um pincel ali e fui tirando. Completando essas partezinhas, sabe? Tem, às vezes, funciona o balde de tinta. Às vezes, não funciona o balde de tinta. Depois que eu fiz isso, eu peguei ali no contra gotas. É o tom atrás, né? Da asa. E um lado da asa super completou certinho. O outro pegou um pouco na parte do braço. Porque ficou aberto. Aí, eu decidi pintar manualmente também. É aquilo que eu falei pra vocês. O balde de tinta é muito uma questão se dá ou não dá. Porque quando eu faço estilo flat. Às vezes, eu faço os pontos tudo fechadinho. Aí, é só vir com o balde de tinta. E preencher cada um das partezinhas que fica tudo certo. Mas, às vezes, eu faço com algumas partes, algumas pontas mais abertas. E, por conta disso, compensa muito mais fazer manualmente. Principalmente, quando é uma área pequena como essa que eu tô mostrando pra vocês. Depois que eu fiz a parte da asa. Ceramos a parte da asa. A gente vai vir colocando mais trechinhos aí. E, nessa vez, eu vou colocar a parte da cor da pele. Então, eu vou tentar no balde de tinta. Eu fiz as pernas. Ficou o queio, o tronco aqui. A parte dos braços e a cabeça. Então, essa parte todinha. Eu esqueci de preencher a parte do braço, da mão. Mas, eu vou preencher depois, tá? Depois, eu vou perceber que tá esquisito. Na parte do sutiã. Eu fiquei com muita dúvida de como que eu ia completar. Porque, como eu ia fazer estilo flat. Eu não queria colocar todos esses brilhinhos, gente. Porque é estilo flat. É o jeito mais simples que tem pra fazer. Então, eu achei que ia ornar muito mais. Eu pegar um tom alaranjado que tinha ali no sutiã. Do que eu tentar pintar todo de branco pra retratar. Retratar, tipo assim, pra demonstrar um brilho. Não ia ficar tom de brilho. Por essa razão, eu decidi não colocar dessa maneira. Então, eu acabei colocando um laranjinha. E, aqui nessa parte de baixo, que é onde tem brilho também. Eu acabei colocando um branco. Aí, a gente consegue ter um contraste entre o sutiã, né? Que ficou, na sua maioria, laranja. E esse brilhinho. Parece que a gente consegue entender que são acessórios. Não sei se deu pra vocês entenderem a minha linha de raciocínio. Às vezes, não tem lógica. Mas, eu achei que tinha lógica. Quando eu tava fazendo aqui, sabe? E, eu achei que ficou bom. Depois que eu fiz isso. Eu decidi pintar essas partes de pantufinhas. Tá vendo? Do Papai Noel. Ao invés de branco, um tom levemente creme. Porque eu achei que, dessa maneira, galerinha. Eu achei que dava pra ter mais contraste. Do que simplesmente eu deixasse branco. Se eu deixasse só branco, eu não ia precisar pintar. Mas, eu não sei. Eu achei que não ficou tão fiel, sabe? Não ficou do jeito que eu queria. Então, eu coloquei um tom mais rosado. No final das contas, vai ficar bom. Acredite no processo. E aí, eu finalmente lembrei da mão. Como vocês podem ver. Então, eu decidi fazer manualmente. Eu poderia ter preenchido na parte de lata de tinta. Mas, eu achei mais interessante fazer aquela mão ali. Nessa parte. Você vê que passa rápido. Que já com a outra mão, eu fiz toda no balde de tinta. Mas, é isso que acontece. Às vezes, a gente fala. Hum, acho que desse jeito vai ser melhor. Depois que eu fiz isso, eu comecei a fazer o fundo. Se vocês repararem. Tá um fundo rose gold. Não queria aproveitar o fundo da foto. Porque, pode ser que eu poderia deixar assim. Ia ficar tão lindo quanto. Mas, eu queria fazer o fundo. Então, eu peguei o pincel caneta de feltro. E, com o pincel caneta de feltro, eu fui pegando tons mais escuros do que o tom mais claro rose gold. Que eu peguei lá na foto. E aí, eu fui escurecendo. E fui preenchendo desse jeito que vocês estão vendo. Tá vendo que tá dando um degradê? Ah, eu amo fazer degradê no digital. Peguei um tom mais escuro ainda pra fazer só aqui embaixo. Um degradê a mais. Senão, eu ia ficar muito espaçado. E comecei a vir lá no borrão gaussian. E fui esfumando até acabar a marcação, pessoal. E aí, pessoal. Como vocês podem ver. Esse aqui foi o resultado final. Eu achei que ficou excelente. Ficou muito legal o estilo flat. Eu gostei muito do resultado final. Gostei muito do look. Gostei muito do degradê de fundo. Enfim. Comente aqui. Pessoas que vocês gostariam que eu transformasse em desenho. Pra me ajudar a ter mais ideias. Comente também outras ideias de vídeos que vocês gostariam. Que até semana que vem, vocês vão estar me salvando. A ter ideias. Porque por conta da ansiedade, tá difícil ter criatividade. Aí vocês ajudam que eu tô lendo os comentários. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.